Deita, um um e meio que foi até a outra... Tudo bem, pessoal. Lembra que se lembra de se manter o padrão e o hatchback, ok? Ok. Deixa eu ver o meu peito. A gente não contou, mas acertou o que mais conheceu. Abreu o Lula. Já tava do sol, né? Tá do sol agora. Não é, elas seguraram o sol. Não, pai, a mão solta agora, né? É. Tranquilo. Nem adianta segurar, filho. Tchau. Prontos? Prontos? Gente, foi mais potente! Que divertido! Olha isso! Ué! Gostoso! Nossa, que delícia! Que sensação maravilhosa! Que legal! Olha essa vista! Muito bonita! Muito legal! Gostou? Aham Ih, como preso aqui? Ih, beleza Não vai descer? Calma Muito bom Muito bom Vai dar doido Agora, olha o tanto de molas que puxa vocês, olha o tamanho das molas Caramba Ela fica até lá em cima